Música É, o Guilherme Saúde já está de volta, a gente no primeiro bloco conversou um pouquinho sobre relacionamento, sobre como se tornar o casamento mais feliz e agora a gente vai falar também sobre idosos, sobre a terceira idade. Eu estou aqui com o Pedro Oda, ele trabalha na área de educação física lá do PSF Unasco, em São Paulo. Prazer ter você aqui com a gente, viu Pedro? Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Tá jóia, as portas estão abertas. E Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre exercício físico pra idoso. Eu queria que você desse um panorama geral do que está acontecendo com a população, não só do Brasil, mas até do mundo. A gente tem visto cada vez mais idosos e eles estão mais ativos também, não é? Perfeito, Pedro. O que acontece é que a população idosa tem aumentado muito e atualmente o principal fator, tá ligado, as pessoas diminuírem o número de filhos. Antigamente a gente tinha a cabeça de ter muitos filhos pra ajudar. E hoje em dia a gente tem muitos casais que não tem mais filhos. Então fica difícil porque ninguém dá muita preocupação pros idosos atualmente. E uma das coisas mais básicas chama-se prevenção. E o exercício físico dentro da linha da saúde, ele tá voltado exatamente na prevenção. Uma das áreas que mais preocupa a área da saúde são as quedas nos idosos. Porque uma vez que eles caem, as consequências de uma queda podem ser devastadoras, levando ao óbito. E o custo de uma queda, quando surge uma fratura, por exemplo, uma fratura de fêmur, que é da perna ou do quadril, acaba imobilizando. Que são bastante comuns nessa fase da vida, né? Isso. Junto de doenças como a osteoporose, que são a porosidade nos ossos, isso aumenta na terceira idade. E a falta de força muscular também gera esses distúrbios de queda, de falta de equilíbrio. Então é importantíssimo a gente ressaltar essa tendência de tentar levar o exercício físico como forma preventiva. Pedro, agora tem muita gente que fala assim pra mim inteiro, Pedro, nunca fiz atividade física, agora eu acho que não dá mais tempo de começar. Isso é um grande mito também, não é? Perfeito. Mais uma vez você tá certa, Pedro. Então, o meu mentor, ele sempre falava da mesma forma, que exercício físico é como o tabagismo. Em qualquer fase da sua vida que você cesse o tabagismo, você tem benefícios. Assim como em qualquer fase da vida que você inicia as práticas corporais, você tende a ter uma melhora. Sempre você leva pra qualquer área. A área das doenças crônicas que vão acompanhar as pessoas ao longo da vida, em qualquer ponto da doença, se você introduziu os exercícios físicos regularmente. Então, a palavra-chave se chama disciplina e regularidade dentro das práticas corporais. Agora, você trabalha num programa do governo e o governo tem se preocupado muito com isso, porque às vezes a gente pensa o seguinte, é difícil, você falou de determinação, você falou de disciplina, né? Às vezes é difícil a gente, por nós mesmos, iniciarmos uma atividade. Mas vocês fazem lá grupos que incentivam e realmente quando a gente tem alguém que puxa, ou a gente tem um professor que é animado, ou uma equipe que dá prazer também, porque não é só a atividade física que acaba acontecendo nesses grupos. Acaba rolando também um intercâmbio social ali, né? Sim, sim. Nós do NASF desenvolvemos alguns preceitos como as visitas domiciliares. Então, a gente vai até o paciente. Muitas vezes, se ele não tem condições, a gente leva o nosso conhecimento até a casa do usuário. Então, na área, se ele tem um acamado que necessita de algumas orientações das pessoas que cuidam do idoso acamado, eu vou lá e ofereço um pouquinho do meu conhecimento, de forma a minimizar os problemas, que podem ser dores no joelho, dores na coluna pra uma pessoa que carrega um idoso, tem que dar banho no idoso, ou através de uma sequela de alguma doença, um derrame, por exemplo. Então, a gente vai até o idoso. E mesmo assim, como tem algumas resistências, então a gente também vai até a casa convidar, mostrar que a gente tá lá por eles, pra eles, pra trazer muitas vezes, principalmente, o mais difícil que eu tenho muito orgulho atual, de um grupo que eu tenho desenvolvido, é o homem na terceira idade. Sério? Verdade. A mulher acaba cedendo mais aos apelos aí de vocês. O homem fica mais estagnado. Isso, o homem ainda tem a idealização de ser o super-homem, de nada afetar isso. De que não precisa de atividade física, porque ele já faz, já é forte. Não se cuida, não vai rotineiramente ao médico. E você tem tido bons resultados? Como é que tem sido o seu grupo? Pela primeira vez eu tô conseguindo desenvolver um grupo que tenha mais homens do que mulheres. Olha, só superação, então, dos homens. Estão passando por cima dos conceitos aí, dos tabus, muitas vezes ligados à área da saúde masculina também. Eu acredito que atualmente, com o desenvolvimento maior das informações, eles estão querendo se cuidar mais. Estão querendo viver melhor. Porque uma das coisas que a gente coloca muito é que não necessariamente estender a vida, a gente tá prolongando. Então, a gente tem mais tempo de vida, mas não com qualidade. É verdade. Então, o ponto que eu sempre bato é talvez viver menos, mas até o final da vida, com qualidade de vida. Ter qualidade. Agora, Pedro, você fala muito sobre atividade física pra idoso. Eu queria saber, assim, o que você enfrenta na prática? Quais são as maiores barreiras, as maiores resistências, os maiores impedimentos? E como vocês têm vencido essas barreiras, esses impedimentos? Perfeito. Uma das maiores barreiras é convencer as pessoas de que a prevenção é o melhor caminho. É o custo-benefício mais funcional. Então, o que acontece? As pessoas ainda querem a pílula mágica. Elas estão sempre atrás de uma pílula que vai resolver a vida. Do dia pra noite. Do dia pra noite. Perfeito. Daí, a gente pode dar o exemplo da hipertensão. Com o remédio, se você deixa de tomar, no outro dia você tá hipertenso. Tá. Com os exercícios, se você fizer o treinamento correto, Muitas vezes, se você para com o treinamento, você se mantém normotense, que a gente chama, né? Por até três semanas ou até quatro em alguns estudos. Uau! Então, não é algo tão... a gente consegue perdurar os benefícios. Os benefícios são duradouros. Isso. Mais um motivo pra você praticar atividade física. Qualquer idoso pode praticar atividade física? Vai depender sempre da qualidade de um profissional. Então, confiando num profissional, ele vai adequar pra cada indivíduo. Então, por exemplo, um cardiopata, ele não é recomendado atividades aquáticas. Por quê? A água, ele aumenta a pressão, aumenta a pressão arterial e também a frequência cardíaca. O que que isso leva? Inadequação pra um cardiopata. Só que, em compensação, se ele tem uma osteoartrose de joelho, dores nos joelhos, que impossibilitam ele fazer outros tipos de exercícios, como a caminhada. O impacto. Perfeito. Então, o ideal seria trabalhos dentro da água, que vão minimizar o efeito da gravidade, minimizar as forças internas do joelho. Isso vai permitir que ele faça um exercício, um gasto calórico, uma movimentação que melhore o quadro dele. Então, pra cada atividade, ele basicamente vai ter um pró e um contra. Tá. Você falou no começo aqui da nossa conversa que era interessante fortalecer a musculatura. Normalmente, quando a gente pensa em atividade física pra terceira idade, na verdade, em geral, a pessoa que vai iniciar a atividade física, a gente pensa em caminhada. Caminhada fortalece a musculatura ou tem que ser, não, precisa fazer uma academia, precisa fazer uma coisa um pouquinho mais focada na musculatura? Certo. Então, a caminhada, ele vai trabalhar o condicionamento cardiovascular. Então, vai melhorar a função do coração e do pulmão. Tá. O fortalecimento ou a hipertrofia muscular, o ganho de musculatura, que acontece o inverso no idoso, ele perde massa muscular e perde força. Naturalmente. Naturalmente. Então, o que é indicado? Fortalecimento se faz na musculação. Só que ainda existe um mito por trás disso e a gente, logo que pensa em musculação, a gente imagina aquele cara enorme, carregando um monte de peso. E hoje em dia já existem outras linhas. Tem o tal dos treinos funcionais, né, que usa o próprio peso do corpo. Isso. E tem os treinamentos resistidos terapêuticos. Hoje em dia eles são... O que é isso? Isso. Então, eles são divulgados de uma forma que a gente trabalha, por exemplo, uma artrose de joelho, uma gonartrose, que seria o desgaste natural... Da articulação. ...no idoso da articulação. E daí ele tem uma dor constante para o resto da vida. Só que isso pode ser minimizado através do fortalecimento. Então, você fazer o exercício físico, o fortalecimento dentro de um aparelho que permita você utilizar toda a musculatura numa angulação... Que minimize... Correta. Isso. Minimize os riscos. Você consegue fortalecer e tirar o ponto de apoio que uma vez antes foi desgastado e agora está num ponto... Mudou, altera toda a dinâmica da articulação tirando essa dor. Gente, o Pedro está dando aqui apenas um exemplo de como a atividade física... Atividade não, o exercício físico na terceira idade pode ser fundamental para contribuir para uma qualidade de vida. A gente sempre bate aqui na tecla da alimentação, da água, de eliminar, por exemplo, o cigarro, o álcool... Mas a atividade física, ela pode... Olha só, um ponto, quanta coisa pode mudar. Então, uma pessoa que de repente tinha dificuldade de fazer a feira ou de se locomover, ou de autonomia mesmo, de movimentação... De repente, com a atividade física, vai poder melhorar isso. Isso, eu já tive algumas experiências com pessoas entrando na academia de cadeira de rodas e saindo caminhando. Uau! Verdadeiros milagres, né, Pedro? Muito esforço, muito esforço. Deixa eu falar uma coisa para você. Com o fortalecimento muscular, a gente está falando aí de alguém que de repente ingressou no exercício físico e está aí fortalecendo. Você falou que vai prevenir quedas e no caso de uma queda, o fortalecimento muscular vai ser de algum valor? Vai ter algum valor? Claro, por quê? Um dos principais fatores de proteção do osso é o fortalecimento. Então, antes eu acreditava que para se estimular o osso, teria que ter impacto. Só que como é que você vai dar impacto num osso que já está fragilizado? Então, o outro lado que os novos estudos estão complementando esse conhecimento é que na musculação você faz a tração do osso. Então, é um músculo segurando, o outro puxando. E isso você faz a tração óssea. E isso fortalece o osso. Então, a gente tem uma outra maneira... Uma prevenção de quebra, então, também. Perfeito. E uma vez que você tem a musculatura favorecida, ele vai absorver o impacto numa queda. Então, você vai diminuir a força da queda. Por exemplo, se você tem bem fortalecido, você gasta menos energia no final para fazer as coisas. Então, é interessantíssimo nessa particularidade de prevenção. Sempre o custo é menor se você fizer a prevenção. O custo, ele está falando em termos financeiros e também em termos de ganhos de qualidade de vida. Claro, com certeza. Porque o custo, na verdade, a gente tem que pensar também só no custo da perda da autonomia. Que já é uma coisa que naturalmente vai acontecendo, mas que a gente pode, de repente, melhorar. Pedro, eu queria que você desse um último recadinho para quem está assistindo a gente e ainda assim não está 100% decidido a começar a atividade física. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, pela oportunidade. E eu gostaria de tentar levar a vocês a preocupação, principalmente, que eu falo para os meus pacientes, quanto à demência. A única forma de realmente prevenir contra uma demência, contra a perda de memória, está ligado à prática regular de exercício físico. Se você não sabe o que é isso, a demência, vá fazer um trabalho voluntário. Vai buscar ajudar aos outros que não tiveram essa informação, que muitas vezes elas perderam o que a Teru falou de autonomia e independência. Muitas vezes não conseguem nem ir ao banheiro sozinho, não reconhecem mais a família. Se você dá valor à sua família, à sua independência, à sua autonomia, pratique exercício físico regularmente. Muito obrigado. Jóia, Pedro. Obrigada pela participação aqui. Ele vai voltar mais vezes aqui com a gente e dando dicas práticas do que fazer, de como a gente sair da zona de conforto e começar a praticar uma coisa que vai revolucionar a vida, trazendo mais qualidade. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se despede. Amanhã tem como comer saudável fora de casa e tem também uso de chás nas dietas. A gente se vê aqui às 4h30 da tarde amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. E aí